Na semana passada, eu fiz um voo com drone na Universidade Livre do Meio Ambiente e ocorreu um incidente. O drone ficou preso numa copa de uma árvore. O aplicativo que é usado para controlar o drone tem um registro de todos os voos na sua memória. Pode observar que esse registro mostra a altura que o drone se encontra, a distância do ponto da decolagem. E aí você manda o drone girar automaticamente. A altura foi aí que eu devo ter sido infeliz, porque escolhi uma altura de 8 metros e meio para ele girar. Só que essa altura foi insuficiente para superar a altura das árvores. E aí, ó, aqui ó, nesse ponto das árvores, ó, o motor parou, apareceu a função, o dispositivo mostrando que o motor parou de funcionar, porque ele enganchou nas árvores, aqui ó, nesse ponto mesmo. No momento do incidente, eu tinha programado o drone para fazer um movimento chamado órbita, que é feito automaticamente pelo drone. E tá aí o resultado. E aí começou a saga para tentar recuperar esse drone de cima da copa dessa árvore, do lado desse, do lago aqui da Universidade Livre do Meio Ambiente. E tá aí o momento do acidente. É a manobra de órbita do drone, a cena em que ele enganchou na árvore. Vamos gravar aqui a tentativa de resgate do drone. Porque o drone ficou embrenhado no meio. Onde que tá? Tá vendo? Não, não tô vendo. E eu perdi a conexão do troço. Olha ele aqui. Achou? Achei. Tá onde? Aqui em cima. Nossa, eu não tô vendo. Tá vendo a luzinha brilhando? Aqui ó, bem em cima. Eu não tô vendo. Olha lá, a luzinha brilhando, ó. Então, agora eu vou contar como é que a gente conseguiu resgatar o drone. Fala aí, Bobô. A gente primeiro, o Bobô tentou tacar pedra, tacar toco na árvore pra ver se desgrudava o drone. Não deu certo. Aí eu fui chamar um tiozinho que trabalha aqui na limpeza. Ele começou a dar sugestões. Ele falou que se ele pudesse, ele subia na árvore. Eu falei, mas a árvore é muito grande. Ele devia ter uns 60 anos. Aí vieram os dois turistas aqui, eu acho, do Nordeste. Subiu. O menino subiu, eu acho que até mais ou menos naquela altura ali ele subiu. E aí ele balançou, balançou e conseguiu derrubar o drone. Olha que legal. É. E aí E aí E aí E aí Obrigado.